Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Deizio Ratare, chegando devagar devagarinho com o jogo Lego Marvel Super Heroes 2 E a gente tá aqui fazendo os segredos aqui do Império Hydra e hoje a gente vai desbloquear, fazer a missão e desbloquear esse personagem Parece o Thor, será que é o Thor do mal? Já deixei até marcado aqui, desmarquei, marquei de novo, tanta emoção onde que eu tô, viu? Vamos lá, pra esse lugar aqui, fazer essa missão, desbloquear esse personagem e chegar aí mais perto da Platina Só Platina me interessa, Platina, quem é cachista fala como, sonista fala, enfim, depois das conversas, depois das conversas Beleza, ó, o Hammer e o Capitão Hydra aí, ó, vamos trocar ideia com o Hammer Vocês não são procurados pela Hydra? Vocês não são procurados pela Hydra? É o que? É o que? É o que? É verdade É, a gente não mesmo O que o Arqueiro e o Força Tática tem que nós não temos, hein? Além de um arco e uma armadura meio bacaninha, quero dizer Eu sei, olha, se você quiser cutucar a Hydra com vara curta, nós podemos mostrar onde é que fica a toca dela Ou coisa do tipo, o que você me diz? Eu quero ver aquelas cobras em extinção? Olha aí, o Capitão Hydra aí, o Capitão Nazista tá... Tá engajado aí em fazer coisa contra a própria organização Vamos lá Vamos com a madame aqui, madame aqui Todo mundo de verde, parece que eu tô na Barra Funda É o... É o jogo de Palmeiras Opa, aja naturalmente O que é pra fazer? Vacilões? Vacilões? Pega ele, torno do mal Estou com o seu café bem aqui A gente precisa dar uma melhorada nas duas provocações de luta Tanto faz, cara Eu não vou ouvir você dizendo nada melhor Porrada Ai, meu Deus De onde veio esses? Ó Vai, aqui é Karate, rapaz Tem certeza que você deveria estar tão exposto assim? Ha! Já foram todos Ha! Não dá para voltar atrás agora, Hammer Hum, isso foi divertido Vamos, a próxima área de reunião é por aqui Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Deixa eu trocar esse personagem aqui Em qualquer um ou outro Vamos, Cavaleiro da Lua Ó, já fui, já na ignorância Porrada Talvez você possa me ajudar Eu estava tentando lembrar se você ficou em primeiro ou segundo lugar No concurso de pior membro da Hydra O quê? Ah, não Você vai ficar em primeiro Porra, vai deixar Porra Não, ofendeu o cara ali O Thor Thor Verde Por que ofendeu o Thor Verde? Espero que o seu dia seja Ai, meu Deus Qualquer pessoa que diga que o Império Hydra não é um lugar inclusivo é um baita mentiroso Tem o amigo tanto do lado oeste quanto do lado oeste da cidade E tem o dito Não para de mim, meu Ô, louco, bicho É muito capanga, meu A pior imitação do Faustão Peraí Olha a verdade O Caraca Games Ele faz imitação do Faustão Com aquela vozinha dele Oi, gente Ô, louco, bicho Eu sou o Faustão Ia ser legal, né Caraca Games imitando o Faustão Fica um pedido aí Se alguém gosta do canal do Caraca Games Manda esse vídeo pra ele Lá Fala O Razuki pediu pra você imitar o Faustão Tá bom, tá bom É mais difícil do que parece Já era Só mais uma equipe agora, certo? Isso mesmo E esses caras eram da elite mais durona Mais Elitista que eu já vi Tem problema Vai gelar, né Chegamos Vocês estão prontos? Opa, Hammer Você nunca terminou minha papelada Ih, rapaz Beleza Vamos precisar do Homem de Ferro Pra quebrar as armaduras Nossa Que que Explodi Por que não quebra? Ué? Eles são imortais Meu Deus do céu Ai, meu senhor E agora? Eu quero ajuda Eu quero ajuda Eu quero ajuda da Vespa Cadê a Vespa? Ai, meu Deus Eles estão nos aniquilando A armadura dos bichos Não saem Granadas Podem Eu sei, querida É o que eu estou fazendo É isso mesmo Eu matei meu amigo Mas não matei Rapaz Eles são muito poderosos Eu não vou conseguir Deixa eu pegar o Hosket O Hosket Eles não morrem Gente Que isso? A armadura deles Não cai E agora Eita, bugado Não tem outra explicação Eles estão tomando choque Que isso? Ai, papai E agora? Deu ruim Deu ruim Pera aí Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Um fast travel Vou pra cá Tá, aí Eu acho que Vai ter que começar De novo A minha missão? Puta Meu Deus do céu Tá, eu vou cortar aqui E aí a gente volta Pro ponto que eu parei Legal Voltei aqui Vamos ver se agora As armaduras caem Se não Eu não sei o que fazer Gente Aí sou eu mesmo Que estou fazendo Alguma parada errada Ah, agora cai Não é possível Agora sim Vou até pegar O Homem de Ferro aqui Pra eu ter certeza Que não é coisa Do personagem Pera aí Aí, mesma armadura Mirar ali Ih Ah, você está brincando Que esse Homem de Ferro Não tem a parada aqui Ah, agora eu descobri Essa armadura Não faz o Não atira bomba Que lixo Essa aqui atira Não Também não Mas que brisa Louca Que que é isso Tá, agora eu vou pegar o Heir Vermelho Aqui, ó Explodiu Explodiu Aí Ah, gente Não sei O que que está acontecendo aqui Depois de 300 dias jogando isso aqui Agora eu não sei mais jogar Esqueci como joga Não é possível O que é isso Está brincando Olha lá Até está aparecendo ali O Homem de Ferro Isso aí é o bug do Milene Eu acho que o jogo Até para ser quebrado Ele tem um limite Essa na verdade foi bem incrível Ué Eu, hein Pararam de apitar E não estou sentindo a minha língua Pronto Aí está Acabamos de ajudar você A impedir uma operação da Hydra Altamente confidencial E incrivelmente perigosa Provando que não somos leais à Hydra Então Então o que Então podemos nos juntar a vocês Claro que não Você acha que eu vou confiar em você Claro que trairia Trairia sim Não Não estamos, não Eu, hein Bom Desbloqueado o Hammer Está aí 11 minutos de vídeo Gente O que aconteceu? Por que demorou tanto? Vamos ver aqui a fichinha do personagem Hammer 25 mil É o Thor do mal, né Vamos ver aqui O que diz na fichinha dele É bem legal O design dele Vamos falar a verdade O Hammer foi Uma tentativa da Hydra De criar o seu próprio Thor Ele é forte e poderoso Equipado com um martelo De alta tecnologia Com propriedades similares ao Mihony Ele é parte do grupo Conhecido como Quarteto Hydra Visto pela última vez Enfrentando o Homem-Aranha E os Novos Vingadores Eles apareceram em dois Eles apareceram Eu acho que apareceram Todo o quarteto Hydra, né Mas enfim O Hammer está aqui Como Amazing Spider-Man Número 519 2005 Como primeira aparição Bom, ele tem ali Alguns poderes do Thor, né Tipo proteção contra a eletricidade Ele voa Ele manipula a eletricidade Quebra a parede rachada Dá hipersalto Tem forsona Mira E teleporte Aí Vários atributos do Thor Ele também tem Vamos pegar ele aqui Esqueço de Botar o personagem Deixa eu ir no lugar aqui Que dá pra ver ele mais perto Aí Tá legal É o esquema do Thor mais clássico, né Tipo cabelão e tal Eu achei maneiro Eu gosto muito dessa roupa dele aí Achei maneiro Ele é o mesmo esquema Você carrega a eletricidade aqui Com o ataque secundário E aí ele fica Eletrificado Consegue atirar ali O mijonir de tecnologia dele Se for o caso Vamos achar um alvo aqui Aquele carro ali, ó Foi, 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 foi Acertou, voltou, 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 voltou Né O ataque dele com o mijonir carregado Queria descarregar Agora não tem como, né Bom, mas ele Ele consegue atirar ali O ré com o seu martelo Se tiver carregado Ele consegue atirar o martelo Se você segurar o ataque primário Voa ali tudo normalzinho Ele dá hiper salto Vamos ver Eu gosto sempre de dar o hiper salto Dos bichos Que eu acho muito irado Tem, ó Hiper salto Girou o mijonir E não bateu no cano Incrivelmente Esse é O cara Esse aí é o Torre de mentira, né Com o meu nome Hammer Beleza Gostei Boa missão Deu aquele bug ali Me deixou um pouco injuriado Mas no geral Foi legal Foi legal, valeu a pena Muito obrigado por ter visto Esse vídeo até o final Dá uma olhada na playlist Para os outros vídeos Da série Lego Marvel Super Heroes 2 E não esquece de comentar aí Qual é O Seu personagem favorito Do quarteto Hydra É o Thor É o Thor de mentira É o Hammer É o Força Tática Aqui Esse aqui, ó Agora a gente já tem os quatro, hein Ah não, falta o Capitão, né Ah, então deixa quieto Tá bom Vou embora então Que gaffe Olha Obrigado